Olá, meus amigos, tudo aqui? Quer falar aqui? E hoje eu trago pra vocês, Rias Dating Simulator, mano, é só qualquer Rias Dating Simulator, é o desse da Ásia, vamos lá. Esse é a Ásia Dating Simulator, era uma vez uma garota chamada Ásia Argento, Argentina, não é uma atriz italiana, que existe uma atriz italiana chamada Ásia Argento, a mesma coisa, ó, que legal, interessante, né, vamos saber. Ela era uma garota simples, que só pensava em Deus, olha só a carinha dela, é uma freira, olha, coitadinha. Essa história aconteceu antes do acontecimento de DXD, ó, que legal. Um certo dia, ela ficou pensando em algo, hum, o que será que ela pensou em? Ficaria sozinha pra sempre? O japonês não gosta de mim por causa da minha religião? Não? Isso é verdade, ninguém gosta de você porque você é católica, desculpa, foi mal. Como terei minha família? Como terei filhos? Música triste. And the vision... Ai, que triste. Essas perguntas não saiam da cabeça da Ásia. Perfim, the sound of silence. Eu não consegui dormir à noite, durante o dia, seria cansada e indisposta para tudo. Essa parte eu peguei do, um pouquinho da, do Faustão de Simuleta, tá, porque eu já gravei o vídeo do Faustão e eu ainda vou postar. E não sei porque eu não postei até agora, mas eu vou postar, tá, aguardem. Ninguém se importava com seus sentimentos, ninguém dá valor, somando que a vida de si, até que um dia algo inesperado aconteceu, ah, eu conheço a pessoa que iria mudar sua vida. Eu sou mais um copiador, não é verdade? Copiei essa frase inteira do, 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 do Faustão. Camila para, 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 pequena rua conhecida como Lost Falls, ó, quem tem a referência, ela encontra você. Eu? A Asia Gento me, me encontrou? A Asia, a Gento, essa grota aqui? O jovem gordo, então sou eu, então. Eu sou eu. O jovem gordo que se mudou para, para lá fazia uns dias. Ó, a Asia Gento aqui. Oi. Tadinha da Asia, né, irmão, estava aqui, não sei. É, será que é só pina? Tadinha da Asia Gento aqui, não sei. Tadinha da Asia Gento aqui, não sei. How could this happen to me? I've made my mistakes. Vou botar ao menu. Vamos continuar aqui. Delici, delici, ah, difícil. Load. Savete Gummy. É, ó. Olá. O fundo saiu como sempre. É novo aqui na cidade? Prazer em te conhecer. O coração da Asia ficou batendo bem forte. Ela deve ter gostado mesmo desse garoto. Tá afim de passear comigo? Hum, sim, não. Seu cara não vai ficar triste pra sempre, blá, blá, blá. Sim. Ótimo, quero dizer. Legal, vamos. A Asia saiu andando, foi embora. Tchau, Asia. Cadê Asia? Olha, apareceu do nada aqui. Oi, Asia. Ô, tamanho, sua orelha, a Asia. Tá de nada, tamanho, a orelha. Orelhuda, essa Asia, hein. Orelhuda. Se estuda aqui, que legal. Acho que vou estar aqui também. Você não vai estudar aqui, não. Seja da minha sala. Só não fale comigo aqui. Se eu colocar isso aqui, vai ficar triste, vai chorar, vai cortar os pulsos, vai se matar. Então, qualquer seja da minha sala. Agora eu tô por lá pro putz gris aqui. Vou afundar um aqui, ó. Vamos ver. Tá bom, vou ver a escola, tá bom. Tô indo com você. Espera. Quando você. Estou indo. Tará, 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 tará. Que escola bonita. Ai, obrigado. Tô brincando. Você também é bonita, sabia? Ai, que linda. Com essa orelhona aí. Orelhada e asas. Quem não conhece uma garota com orelhada e asas, hein. Com essa orelhona aqui, ó. Nossa, obrigada. Pode não aparecer. Mas ela ficou muito feliz ao ouvir isso. Esse aqui é o narrador. O famoso narrador tá de volta. Vamos pra casa? Ok. Asa foi pra casa dela e eu tô na minha casa. Ela é bem bonita. E eu devia ir em casa aqui. Pra quem é o jogo original, sabe que casa é essa aqui? Quem é esse quarto aqui? Ela é bem bonita. Ara, ara, irmão? Irmão? Como assim, irmão? Não chegue tão perto de mim. E eu não sou seu irmão. Ela tá tão perto assim da gente. Mas agora você está morando comigo. Então, já que sou mais velha, você será meu irmãozinho. Tem que conviver com essa louca até encontrar outra casa para alugar. Posso dormir? Ara, ara. Cara, irmão. Boa noite. Ara, ara. Aquele lá me dá medo. Acho que muita gente também acha isso. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma referência a todos os gameplays que eu vi no YouTube do meu jogo. Que fala que olhar a Kano quando eu botei assim do nada pra ir na sua frente, ela dava medo. Então, isso aqui é meio que uma referência a todos os YouTubers que eu assisti. Eu sou muito cansada, eu vou dormir. Ela jogou a Asia Gento. Asia Gento. Ai, que música triste. Esse era seu nome. Ela é muito bonita. Ela seria uma ótima namorada. Mas, com certeza, ela nunca aceitaria um adulto curto e feio que nem eu. Não paro de pensar nela. Acho que a amo. Hum. Eu comi adiante na escola. Obrigado, Xenovia, por acertar. Vem comigo, Xenovia. Xenovia. Falei tudo pela irmãs. Irmãs. É uma referência. Referência a cristianismo, evangélico. Todo mundo é irmão. Todo mundo é isso aí. Conte sobre esse tal garoto. Que você está gostando. Ele é tão legal e fofo. Me trata tão bem. Um amor de pessoa. Ai. Quero pedir ele em namoro. Mas, não tenho coragem. Gente, que ele vai me negar. Como que alguém não vai negar? Uma garota tão bonita como a Asia. Com essa orelha gigantesca. Não custa nada tentar, Asia. Você vai conseguir. Tenho certeza que Deus fez vocês se conhecerem para isso. Com certeza. Vocês vão se casar e ter filhos. Isso, tenho certeza. Xenovia está dando uma... De Xenovicia aí, ó. Obrigado, Xenovia. Isso me animou muito. É, andando, andando, andando. Cabelo bugadão. Andando, andando. Cabelo bugado. Arara, arara. Não aprontou no seu primeiro dia, querido. Tá bom, aqui é no chão. Se não obedecer, você já sabe, né? Não sei. Direito e olhar dormindo toda noite. Com esse olhar safado. Você não vai querer isso, né? Não. Olá, querido irmão. Que medo. Que medo. Eu nunca me casarei com uma quena assim. Nossa. Nossa, a casa... A casa está bugada. Que bonita. A casa está bugada aqui. Normal. Está normal. Está mal esse jogo. É normal. Normalmente estou longe daquela louca. É só você. Não me assusta assim. Olha, e rosa. Que bonitinho. Que bonitinho. É orelhona. Desculpa, eu só estava rezando. Vai. Só estava te admirando. Sei. Louca. Mesmo? Sim. Podemos nos beijar? Claro. Vem cá, vem. Vem cá. Isso. Mais perto. Mais perto. Vai. Bugou. Ai, que susto. Bugou o jogo aqui. Bugou normal. Raze, ó. Voltou. Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo aqui, né? E se você gostou, deixe seu like favorito. Esse aqui faz parte especial de 4 mil inscritos. Obrigado, 4 mil inscritos. 4 mil lindos, maravilhosos, que eu amo muito. Meu cocorozinho, meu cocoro my heart. Meu my tudo. E agora rumo aos 5 mil inscritos, que eu farei um tutorial de Novelte para vocês. Quando chegar a 5 mil inscritos, eu começo a fazer outros tutoriais de Novelte, tá? Só 5 mil inscritos. Obrigado por terem visto. Deixa o seu like favorito, se inscreve. Adeus. Tenho que ir. Desculpa. 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 Desculpa.